Um tema pedido aqui no canal, eu sei que eu tenho mulheres que não gostam de salto alto e até preferem trabalhar sem salto alto, mas não só o trabalho, o bater perna também e aí entra as famosas sandálias rasteiras, esse é o tema do vídeo de hoje 7 tipos de sandálias rasteiras que eu separei, que são tão elegantes, modernas, sofisticadas e se você gosta assim de rasteiras, sabe? Como eu, fica comigo até o final deste vídeo e outra coisa que eu queria falar com vocês extremamente importante, você sabe qual tipo de rasteira faz parte do seu gosto pessoal? O que você gosta mais? E você tem coragem de se aventurar em outro tipo de rasteira? O meu programa Arte de Combinar Roupas faz isso por você, tá? Te ensina o seu tipo físico, seus estilos pessoais e combinação de cores, porém tem muito mais aula lá dentro Ah, te ensina a combinar estampas, a combinar roupa lisa com estampa, te ensina as peças essenciais Um monte de coisa que eu ensino você lá dentro do meu programa Eu vou deixar o link lá embaixo Primeira sandália, né? E na verdade, pra mim, gente, é um tipo de chinelinho A loja descrevia como rasteira, mas ela tem recortes Na verdade, ela também me lembra muito a marca Hermes Que é uma marca extremamente cara e de luxo E aí, claro, no mercado sempre teremos inspirações Chanel, Hermes, Goods, Louis Vuitton, né, gente? Sempre Adidas, que hoje nós temos tênis da Adidas extremamente salgado, não é? E tem inspiração da Adidas Então, esse chinelinho é uma inspiração da Hermes Eu acho um luxo esse tipo de chinelinho Ele é muito elegante com longo Eu uso muito com longo, tá, gente? Demais, inclusive, com saia midi Com saia longa Eu adoro esse tipo de chinelinho A cor também é uma cor bem sofisticada Esse tom de caramelo combina com tudo Na verdade, que temos no guarda-roupas A propósito, dentro do meu curso Tem uma aula de combinação de cores, tá? Que vai facilitar demais a sua vida Na hora de combinar cores Uma não, são três aulas Uma delas é como combinar preto Preto combina com tudo E aí, como é que fica? Lá na descrição, tá bom? E esse primeiro chinelinho Na verdade, primeira rasteira É um chinelinho inspirado na Hermes Ele está muito em alta Está na moda sempre E é muito elegante Temos também, eu também vou considerar Um tipo de chinelo, tá, gente? A diferença, ela tem brilho Essa é a única diferença Tem pedrariazinha ali E eu acho maravilhoso também Esse tipo de chinelinho Ou rasteira, né? Com essa informação Porque muitas vezes Um detalhe, gente Arruina o nosso look Seja pra ir ao shopping, né? Então, escolhendo um chinelinho Uma rasteira corretamente O resto, você até fica Um pouco despreocupada Como eu falei Eu gosto muito de usar Esse tipo de calçado Com longo Eu acho extremamente elegante Tá? Lembrando Que se não faz sentido pra você Se você não acha Esse tipo de calçado elegante Respeita quem acha Por exemplo Eu, como profissional Fiz uma seleção Do que eu usaria E eu sei que muita Telespectadora aqui Respeita a minha opinião E tá tudo bem Se você não respeita Pode até sair do vídeo Não tem problema não Tá, gente? Porque eu quero aqui Mulheres que entendam Quão importante é A sua imagem E um chinelinho Bem bonito Tá? Com aplicações Como este, por exemplo Sim, agrega valor Muito bom Pra nossa imagem Agora sim Nós temos A terceira opção É uma rasteira E esse movimento Minimalista Tá muito em alta Vocês repararam Que só lá O primeiro chinelinho Que tem tira Mais grossa Então Essa coisa Do menos é mais Não tem A tira grossa Não tem exageros Não tem peso No pé Tem alguns calçados Claro Tipo O mocassim tratorado Traz o peso Mas eu estou falando Até das rasteiras Pra este verão Estão com tiras Pequenas Minimalistas E Quanto mais pé De fora Melhor Olha que interessante Esse tipo de rasteira Por exemplo Não faz parte Do meu estilo pessoal Eu não gosto Aliás Você sabe Qual estilo pessoal Se encaixa Neste tipo de rasteira Exatamente Isso que eu ensino Pra você No meu programa Arte de Combinar Você não tem dúvida Mais Com toda certeza Dentro do meu curso E esse tipo de rasteira Quem gosta Quem acha bacana Eu não gosto em mim Mas eu acho muito bonito Nos outros Eu acho elegante É uma rasteira Bem minimalista Menos é mais Nesta rasteira E é Uma rasteira Elegante E está muito em alta Temos também Todo verão Impressionante Chinelinhos de palha Na verdade É ráfia E isso sempre está em alta Todo verão Então não poderia deixar De trazer aqui Além de ser uma cor Maravilhosa Praticamente um nude É uma cor de pele Isso aqui Óbvio Lembrando Numa pele morena Numa pele negra Não ficará Né gente Um nude Existe cada nude Para cada tonalidade De pele Dentro do meu curso Arte de Combinar Roupas Tem imagens Eu deixei lá Todas as tonalidades De pele Versus tonalidades De nude Eu deixei imagem Não é uma aula Tá Várias imagens Para você saber Os nudes Que nude Que você se encaixa Dentro do meu curso A sua arte De combinar roupas E esse nude Aí no caso Se encaixa Por exemplo Com uma pele Muito branca Como eu Mas eu uso O nude Da negra Que é um marrom Que é um caramelo Que é uma pele Mais morena E eu amo Do mesmo jeito Então a pele negra Pode usar o nude Da pele branca Que também fica Um escândalo Mas eu quero Na verdade Chamar a atenção É para o acabamento É para a textura Da palha Nos chinelinhos E nas rasteiras E olha que linda Essa gente Linda essa rasteira É uma outra opção Também Da ráfia Só que De palha Tá gente Vou falar de palha Que fica mais fácil Para vocês entenderem Só que É uma rasteira Ela prende Ao tornozelo E gente Está muito em alta Esse tipo de rasteira A rasteira Que amarra Ao tornozelo Tá É uma das rasteiras Mais famosas Do momento Na verdade Não é do momento Desde quando Eu trabalho com moda Que são simplesmente Há 11 anos Eu tenho rasteiras Assim Então é uma rasteira Que não sai de moda E é uma rasteira Elegante Mas voltemos aqui Ao minimalismo Ela tem uma tira Mais fina E a única tira Mais grossa É a tira dos dedos Que é de palha Isso está em alta E é muito elegante Essa textura Na sandália É muito elegante Mas lei Colorido Você mostrou bege Caramelo Off white Claro gente Nós temos as rasteiras Coloridas em alta Com certeza Mas De qualquer forma Menos é mais Vocês estão vendo Que ela está bem minimalista Também As tiras extremamente fininhas E é uma azul Claríssimo Então nós temos Em sandálias rasteiras Cores bem soft Suave Bem cant color Tá Para uma mulher Que gosta de combinar Cores Porém Se perde um pouquinho É um tipo De colorido Muito fácil De colocar em prática No dia a dia Tá bom gente Então Fique à vontade Mas é esse nível De sandália rasteira Colorida Que está em alta E que na verdade É muito sofisticada Porque ela não vai chamar A atenção Total De um look Mas vai ser aquele pontinho De cor Muito elegante Claro Não posso deixar de fora As metalizadas Aqui Eu peguei essa também Proposital Porque ela tem tiras Completamente metalizadas Ela tem a tira dos dedos Do peito do pé Que amarra o tornozelo Então assim Muito em alta Esse tipo de sandália Não precisa ser gladiadora Você não precisa Trançar A perna inteira Porque sim Ainda está em alta As sandálias rasteiras Gladiadoras Eu particularmente Gosto só de prender Ali no osso Do tornozelo E está tudo certo Independente Da quantidade Que eu tenho que enrolar Aí no meu tornozelo Então Fica a dica Para quem gosta Lembrando Rasteira metalizada O metalizado Ele combina com tudo No nosso guarda-roupas Cores de looks Que nós temos Cores de roupas Que nós temos Tá E é bom reforçar Gente No meu curso Arte de combinar Que eu também chamo De programa Essa metodologia Que eu criei lá dentro Porque salvou a minha vida Eu ensino a combinar cores Do jeito que eu combino Na minha vida Tá Maravilhoso Então os metalizados Estão em alta As sandálias rasteiras Metalizadas Estão muito em alta E aí você escolhe Se você gosta da dourada Se você gosta da prata Eu gosto das duas Na verdade E eu espero que vocês tenham gostado Deste vídeo de hoje Te espero para ser minha aluna Beijo A gente se vê no próximo vídeo Se Deus permitir Tchau, tchau